Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mook Tô meio ruim aqui, mas bora pro vídeo, eu tô trazendo esse jogo aqui Não sei como falar o nome dele, mas o nome tá aí, baixa aí o título Massa, e o link do jogo aí na descrição, então no começo do vídeo já deixa o like e se inscreve no canal E bora Tem que ir aqui em Fight E eu vou ver se eu consigo trazer vídeo toda segunda galera Garela Trazer vídeo toda segunda galera Se eu conseguir trazer vídeo toda segunda O canal ficar mais ativo Ficar tops Esse aí é o meu Esse aí é o outro Bad boy, olha o nome dele One Go Fight Tá posto, tá dando um buio Tá com escudo Caraca Fica apertando Tá quase caindo Escuto de novo Aí, filha da mãe Errei Errei Mas foi top essa briga E o ui Vamos lutar aqui de novo Quando tiver na briga, eu já volto Próxima luta Próxima luta Próxima luta Próxima luta Dá umas esquiva Também, ó Ó, ó, ó Tá posto, como é que eu dei o chute Aprendi a dar chute Errei, men Mas tá aí Ganhei E falou galera É só isso mesmo Deixa o like Inscreve no canal E instale esse aplicativo aí Com o nomezinho no canto E aí Tchau